Fala galera, beleza? Aqui é o Jonin. E aí pessoal, aqui é a Nia. Trazendo mais um vídeo de Minecraft aqui na nossa série de aventura 1.14, sem mod, Minecraft raiz. Galera, temos um problema. Aquele nosso save, aquele nosso save antigo, ele... Aconteceu algumas coisas aqui. Aí eu tive que criar outro servidor. Aí não deu certo. Aí a gente tá em modo LAN. Estamos em modo LAN aqui. E criamos um novo mapa. Eu criei um novo mapa aqui. E a Nia entrou nele pelo Hamash. E daí cara, olha só que da hora. Encontramos essa vila. Ela já tinha algumas casas. Inclusive a Nia construiu mais umas 3 casas ainda pra dar trabalho para os villages. E olha que da hora como ficou velho. Ficou muito show. A casinha de ferreiro, mano. Olha isso. Olha isso. Olha o tanto de ferreiro. Só lasqueira. Esse tem um tapa-ulho, ó. Que da hora. Caraca, mano. Tá só nascendo ferreiro aqui, velho. Tem que fazer mais cama pra eles, Nia. É. O povo gostou da casinha de ferreiro. Todo mundo quer... Já rolou até clima aqui. O ferreiro já teve até filho aqui, já, mano. E os villages conseguem se reproduzir, velho. Que da hora isso. É isso eu não sabia, né? Eu pensei que era só pelas portas. Eu botava um monte de portas. Isso eu não sabia. Olha aqui. É isso. Ela fez a igreja, que não tinha igreja. Só que daí a gente não soube colocar... A profissão de... De padre. Aí ela colocou esse bagulho aqui de poção mesmo. Pra ficar bem da hora. É porque ele chega mais perto, né? Do padre. A roupinha dele fica mais legal. Com aquela roxinha. É verdade. E olha só. Nós já estávamos cercando ela. Nós passamos uma cerca na vila. E do nada, cara. É... Surgiu outra vila ao lado, galera. Nós vamos lá mostrar agora pra vocês. E do nada... Surge outra vila. Cara, sinceramente a gente não sabe explicar o que realmente aconteceu. Duas vilas. Uma perto e uma da outra, velho. Olha isso. Que sorte. A gente cercou também. Esse bioma já é diferente. Você vê que as casinhas já são diferentes. A madeira já é diferente. E os villages também são diferentes. Olha a roupinha deles. Como é da hora. Esse aqui... Esse aqui... Não tem nada pra trocar. Nossa, pão duro. É porque eles não têm serviço, né? Então eles não... É. Olha que da hora isso aqui, velho. Nossa, bem espaçoso isso aqui. Meu Deus do céu. Esse tem um óculos. Monóculos. Monóculos. Esse aqui já tem papel pra trocar por uma esmeralda. A gente faz papel isso. Esse aqui é o cart... É o cart... Ai, meu Deus. É o cartógrafo, né? Acho que é o cartógrafo. Eu vou criar o mapa. Calma, eu vou pegar aqui um papel aqui. Eu vou pegar um papel e vou criar um mapa. Pra gente ver que região é essa. E agora? Faz o quê? Ua? Tem que ser dois? Johnny. Olha. Você veio pegar o papel em branco. Pega o mapa em branco. O mapa em branco. Tá aqui. Mas tem que ser dois? É, tem que ser dois. Vamos lá. Eu fiz errado, velho. Desculpa. É um embaixo e outro em cima, né? É. Não vai. Deixa eu ver, Johnny. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Droga. Olha. Tem que pegar? Tá. Tem um papel branco? Não. Um papel? Não tem. Você tem papel? Não. Ele quer papel pro esmeralda. Preciso de papel. Ele tá querendo pegar papel. Então quer dizer que ele também tá querendo papel. Todo mundo tá querendo papel aqui agora. Agora foi que... Ficou esquisito mesmo. A minha quer papel pra fazer. Eu quero papel. E o cara quer papel. Tem nada. Fizemos de cana. Tinha uma coisa dentro da casa. Bugado. Um grama. Um grama. E deu semente ainda. Deu semente. Olha aqui. Nossa. Oi, Johnny. O que? Olha, vem cá. Aqui. Tá chovendo lá e aqui não. Ah, tá. Alguém explica isso, por favor. Aqui é a casinha. Eles não tem trabalho, galera. Por isso que alguns você clica pra trocar e eles ficam balançando a cabeça. Tá desempregado igual eu. Olha, esse aqui já... Esse aqui é o predeiro, né? Ele quer trocar a argila. Clay. Clay. Esses ali ficam pulando igual otário. Aqui tá bugado, mano. Ai, esse aqui tá sem trabalho. Coitado. Você colocou umas folhinhas na cabeça, né, mano? Será que é isso? Ah, aqui é o ferreiro. Eita, Nietzsche. Quer trocar calça de ferro e capacete. Doze esmeraldas pra gente pegar o capacete e a calça. Calça e capacete. Nossa, mais caro, né? Mais caro. Tá bem caro. Esse aqui é o defumador, né? É o alto forno esse aqui. É o alto forno. Cara, que da hora, galera. Olha lá o mate dentro da casa. Duas vilas, cadê? Duas vilas. Pelo preço de uma. Mais que justo, né? É. Perdemos uma vila e ganhamos duas, cara. Ó, tem um celeiro aqui, ó. Só que não tem animal. Mataram, eu acho. Ó, tem água. Não dá pra passar. E eu roubei todos os baús. Ah, tá. Eu quero a semente. Vamos embora, vai. Tem uma mina perto da lá. Ó, tem um baú aqui. Ó, tem clay. Ah, gila. Esse aqui é pra você... Ah, aqui você corta as pedras, cara. Que da hora, mano. Aqui você corta as pedras. Pedra. Você vem aqui. Coloca a pedra. E escolhe o formato da pedra. E... E... Voilá. Uma pedra. Olha que da hora isso. Só no Minecraft 1.14 você consegue... Ó. Cortou. Eu tava cortando o machado. Parabéns. Parabéns, meu. Assim mesmo. Ó, tem mais baú aqui. Nossa, tem muito baú, velho. Um balde. Muda de acássia? É, essa muda deles aqui, do bioma deles. E tem uma grama aqui, tu acha? É, eu vi. Tem grama até dentro do baú do... Dos vilas. Ah! Dormiu esse aqui. Oxe, o cartógrafo tá fazendo aqui. Ele tá dormindo com a eberta. É. Parece que ele tá em coma. Vamos lá, vamos aproveitar a noite pra gente... Morrer. Dormir, né? Por que ele não dormiu lá na vila? Pois é, velho. Por que a gente não dormiu lá, mano? Ah, porque essa vila aqui ficou melhor, hein? Eu vou dormir em qualquer cama que eu encontrar aqui, velho. Pronto. Vou dormir em porta aberta pra fazer um friozinho. Caraca, coitado do vila, até cara, gente. Fazer uma cama. Pois... Eles não tem cama. Eu tô caçando uma casinha que tem cama aqui pra mim. Eu tô todo ocupado. Não acredito. Calma. Meu Deus, eles devem ficar porta aberta. Igual eu. Tudo louco. A igreja. Tá, meu padre não tá aqui, então eu vou dormir aqui mesmo. Ok, agora eu vou ter que pagar essa cama pra mim, velho. Deixa aí o teu save. Oxê! Eu vou deixar meu save aqui na casa. Como é que esse village subiu aqui em cima? Eu vou deixar meu save ali naquela casa. E daí... Caraca. O quê? Eu não sabia que village subiu a escada, mas... Ai meu Deus, que isso, velho. Tem um barulho esquisito aqui. Bem, é... Nós temos que pegar pedra. Fazer umas picaretas. Por que eles estão fazendo isso? Sei lá, cabelos correndo. Eles ficam agitados quando você fica tocando em cima. Esse aqui tá bugado. É isso, é isso. O movimento tá bem... Bem agitado aqui. Esse aqui é o cartógrafo, né? É. Esse aqui, ó. É o cartógrafo. Ai. Esse aqui. É, esse aí. Ele quer trocar... Papel, né? Como sempre. Estão sem trabalho esses dois aí, ó. É sério. Será que os Esferreiros não tem ferro pra trocar com a gente, não? Olha, Ninha. Três esmeraldas por um machado e nove esmeraldas por uma espada de ferro. Durabilidade e afiação. Ah, Johnny. Aquele não tava vendendo a calça e a botinha? Tá. Esse aqui tava vendendo o capacete e a peitoral. Aí, ó. Machado de pedra por um esmeraldo. Aí, Johnny. Não, eu não tenho esmeralda, não. Quer um machado de pedra? Não, eu quero essa espada aqui, afiada, que ele tem aqui. A nove esmeralda. Durabilidade e afiação. Nove esmeralda. É, tá meio carinho, não? Tu tem correda das esmeraldas? Eu sei que tu pegou esmeralda nos baús. Eu tô com dois só. É que eu peguei no... A gente tava caçando a vida. Então, vamos lá. Vamos minerar uns... Uns ferros aqui pra gente fazer... Onde é a saída? Um portão. Sei. Cara, depois nós temos que criar mais... Plantação. Plantações pra eles começarem a trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.